Mãe, o que você tá escondendo aí atrás? Vai, mostra! Se eu gostei, eu amei, é tudo que eu sempre quis ganhar E pensar que tiveram momentos difíceis, né? Como assim você não quer falar disso? É pra falar disso sim, mãe! Isso não é razão pra você ter vergonha Toda vez que eu fechava meus olhos, eu lembrava de você vendendo bar naquele sinal De você me dar a última fastidinha de pão pra eu comer Meu coração se enche de orgulho em te chamar de mãe Eu te amo mais que tudo E mesmo se eu não ganhasse nada, eu não ia me importar Porque o maior presente desse mundo é ter nascido de você Minha mãe, minha rainha